Detalhe importante com relação ao acionamento do gatilho, tá? Normalmente a tendência, quando você tiver que fazer mais de um disparo, é o seu aluno, o operador, fazer isso aqui, ó. Não precisa. Lembra que eu tenho que ter eficácia, eficiência e efetividade? Eu tenho que disparar o mais rápido possível? Então se eu tenho mais de um disparo para fazer, eu não preciso perder o contato com a tecla do gatilho. Então, ó. Um, dois, três. Entendemos? Só tiro o dedo do guarda-mato quando eu desisti, ou melhor, quando eu parei, quando eu não preciso mais atirar, melhor dizendo. Aí eu tiro o dedo do guarda-mato, ok? Cumpri minha missão, tiro o dedo do guarda-mato. Se eu tiver que realizar cinco disparos, um, dois, três, quatro, cinco. Parou, voltou para fora do guarda-mato, ok?